E você já deve ter ouvido falar e até consumido alimentos hidropônicos. Mas sabe as diferenças e quais as vantagens quando comparado com a lavoura tradicional no chão? Aqui em Joinville, uma plantação que começou caseira para consumo próprio, deu tão certo que expandiu. E no quadro Carteira Assinada de hoje, você vai ver que quem tiver interesse em investir nesse sistema, conta ainda com cursos de capacitação. Vamos juntos então acompanhar? Na propriedade do Robson, no bairro Vila Nova, zona rural de Joinville, são 1.700 metros quadrados de estufa, onde ele produz alface, salsinha, cebolinha, rúcula e couve. Começou há oito anos com apenas uma estufa de 100 metros quadrados e para consumo próprio. Hoje, por mês, são colhidos mais de 25 mil pés. Desde que ele decidiu cultivar hortaliças no método hidropônico, comemora os bons resultados. Facilita, especialmente na questão de ergonomia, na questão de sanidade das plantas. Então, assim, você tem menos incidência de pragas e doenças. Você trabalha num ambiente um pouco mais salubre, por ser um cultivo protegido. Então, independente da interpere, faça chuva, faça sol, você está sempre protegido. Então, você tem essas vantagens. Na hidroponia, as mudas são colocadas nessas estruturas de plástico, por onde passa uma solução nutritiva líquida. A cada 15 minutos, uma bomba joga água pela canaleta, irrigando as culturas. Dessa forma, é mais fácil identificar e corrigir a falta de nutrientes durante o cultivo. Você fornece à planta aquilo que ela realmente precisa. Então, você não tem perdas, você não tem alterações, e você fornece aquilo que, de fato, ela precisa. A gente vinha brincando que é como um atleta que recebe ali um sistema nutricional, um acompanhamento nutricional. Então, assim, a planta recebe aquilo que, de fato, ela precisa para se desenvolver e crescer. O investimento pode ser alto. Robson, por exemplo, gastou cerca de 200 mil reais para montar e equipar todas as estufas. Mas é graças a elas que ele obtém produtos melhores, em menos tempo e com maior economia. O que a gente tem como experiência aqui, o retorno já praticamente se pagou. Como você tem menos incidência de pragas e doenças, então, assim, as folhas saem mais sadias. Você tem uma durabilidade, principalmente para quem é de mercado atacadista, né? O pessoal do varejo tem um produto com mais longo tempo de prateleira, que a gente chama. Porque todas as alfaces, por exemplo, são embaladas em embalagens plásticas e elas vão com raiz. Então, ela continua com aquela umidade que a planta absorve. A capacitação também é importante para melhorar a produção e evitar prejuízos. Em Joinvilha, a Unidade de Desenvolvimento Rural oferece cursos gratuitos aos produtores. Na próxima semana, o assunto será a irrigação. São muitos cursos, né? Todo mês são três ou quatro cursos. Tem curso de apicultura, tem curso de piscicultura, tem curso desde manejo de roçadeiras, manutenção de tratores. Então, são todos cursos ligados e virados para a produção rural. Do campo para a mesa, é mais saúde e qualidade no prato do consumidor.